Fala galera, eu sou Henrico Ribeiro, audiofilo, e assim como você, eu amo música. Eu estou aqui para falar sobre o novo álbum do US Girls, In A Porn Unlimited. US Girls, para quem não conhece, é o projeto musical da cantora, compositora e produtora canadense Megan Ramey, que não é lá nenhuma novata não. Desde o primeiro disco do projeto Introducing US Girls, lá se vão mais de 10 anos e 6 álbuns de estúdio, produzindo quase todos os trabalhos de forma bem independente, quase artesanal, contando basicamente com a colaboração do marido e também músico Max Turnbull ou Slim Twig. A Meg fez do US Girls uma força da natureza conforme os anos foram passando, sempre ambiciosa, incorporando todo tipo de gênero e estilo de composição para suas músicas estranhamente pop. Não foi até o contrato com a 4AD há uns anos atrás que o projeto ganhou realmente a notoriedade devida. Se o disco de 2012 Jam já indicava uma porta de entrada para o sucesso maior pro US Girls, o álbum mais recente, Have Freak, cementou o nome da artista entre as figuras mais promissoras da música alternativa dos últimos anos. Durante todos esses anos a música da Remy foi se tornando cada vez mais extrovertida, vamos dizer assim, saindo cada vez mais daquele universo obscuro do lo-fi que ainda acompanhou o seu método de produção no último álbum, mas de forma a acrescentar um certo sabor especial aí na receita do pop aí do som dela, não mais atuando como o prato principal, vamos dizer assim. É notável quanto o Have Freak sou experimental e excêntrico com essas incursões pelo indie pop, space rock e por aí vai, mas é o trabalho melódico da cantora que se destaca realmente como sua principal força, ela é acima de tudo uma artista pop por natureza. E é essa a faceta mais explorada nesse sétimo disco de estúdio do projeto US Girls, In the Poem Unlimited. Deixando de vez a produção DIY de lado e expandindo seu processo de produção em vários aspectos, a Meg Remy entrega esse delicioso disco pop que ainda carrega a personalidade dos vocais agudos da cantora, o flerte constante com todo tipo de música, seja o pop de câmera, o soul, o rock de garagem, o funk, a psicodelia, o blues, o disco, o surf rock, a música experimental e o popzão da massa que a gente tanto conhece e gosta. Mas tudo isso envolvido pra uma mixagem muito mais limpa, polida e uma sonoridade incrivelmente grandiosa que se destaca com relação a qualquer coisa que você possa ter ouvido por parte dela até agora. A faixa de abertura Velvet For Sale já mostra muito bem a que a Remy veio dessa vez usando de instrumentos de sopro, guitarra cheio de efeito, sintetizadores espaciais, baixo distorcido, um background orquestral e toda uma parafernália de estúdio pra construir uma baita faixa pop lotada de sensualidade e vivacidade. Na verdade, num mistura muito legal de Madonna com o Natalie Press, por exemplo. Enquanto isso, a gente tem Rage of Plastics também que aposta em um blues rock flamejante que também tem um quê de Glamour, uma lembrança do que o Blonde já foi uma vez. Mas a produção super grandiosa, envolvente, os vocais ao mesmo tempo contidos e confiantes da Meg mantém a composição bem longe dos clichês do gênero. E é exatamente daí que vem o poder desse álbum, na minha opinião. Usando todos esses estilos retro popularizados em grande parte por figuras masculinas como o Bruce Springsteen, o David Bowie, o T-Rex, por exemplo. Não como um produto final e um exercício de nostalgia, mas como um pano de fundo pra mensagem de afirmação feminina visada pela Remy. O Inapoint Unlimited exala maturidade, confiança e auto-reconhecimento. É um disco bem acessível, com pouco mais de meia hora de duração e onze faixas apenas, mas com uma relevância e um poderio conceitual enorme. Um pop político bem pungente na maior parte do tempo, que consegue passar a sua mensagem sem ser pedante, na minha opinião, é claro. Além disso, da maturidade e do trabalho estético, o Inapoint Unlimited narra com primor uma série de situações em que a cantora aborda o universo feminino frente ao machismo. E os constantes embates cotidianos nesse contexto, como se nota na contagiante Pearl E. Gates, que explicita a dominância masculina na nossa sociedade. Você é só uma filha de um homem, pode desistir, ela diz entre um acorde de estacato de piano e outro. A diferença é que, ao invés de colocar a figura feminina nas suas narrativas sempre como uma vítima ou um bode espiatório de qualquer jeito, a Remy sabe balancear os seus contos com dose ácida de humor em diversos momentos, deixando bem claro que o poder de decisão está nas mãos de uma mulher, seja ela própria ou de uma das várias personagens que ela cria ao longo do repertório. E é muito legal ver que, apesar das claras referências ao cânone cultural predominantemente masculino, o vídeo e as referências a Ramblin, inclusive, a artista cria o espaço para evidenciar suas próprias conclusões sobre assuntos que até pouco tempo atrás eram dificilmente discutidos com esse nível de propriedade e clareza por artistas mulheres. E a gente pode destacar a ótima Mad as Hell, onde a Meg deixa bem evidente o seu descontentamento com os efeitos residuais do governo do Obama. E ela é resoluta e mostra que fala do que bem entender. Enquanto todo mundo prega sobre o medo no governo do Trump, a Meg aponta uma outra situação que para ela passou batida sem resolução. Não se trata de alienação ou indulgência, mas o pleno direito de construir o seu próprio pensamento sobre determinado assunto. L'Over é uma outra faixa pop fantástica que explora essa sonoridade retrô que eu mencionei anteriormente, usando de efeitos sonoros e um baixo gruvadão para falar sobre expectativas frustradas em um romance. Nas letras, o amante da Meg é descrito como um boneco sem calor humano que vence todos os conflitos entre eles, justamente por não sentir o que a pele dela, da mesma carne que eu e você temos, sente. O tom é expansivo, é glamuroso, mas de certa forma decadente ao mesmo tempo, como se a música servisse de trilha sonora para um romance no Velho Oeste. Se encaixaria perfeitamente, inclusive, exatamente porque ao longo dos anos o estereótipo desse tipo de narrativa foi construído, os estereótipos foram construídos em torno da figura forte e destemida de um herói que passa dias cavalgando no sol e tal, enquanto a mocinha está sempre dentro de casa e tal, e quando não está é porque ela está passando perigo cativo de um vilão também masculino e aparentemente invulnerável. Então não dá para dizer que no todo ela vai escolhendo muito bem essas sonoridades, ela vai mesclando todos esses gêneros, quase nenhum dos gêneros aparece de forma isolada em nenhuma das músicas aqui, isso é muito interessante. Ela também vai sabendo lidar com seus vocais, vai sabendo transformar todo o seu approach em cada uma das faixas, vai sabendo usar de forma muito bem sacada as sonoridades e o seu estilo vocal para cada uma das faixas, para cada uma das narrativas e das mensagens que ela quer passar. Poe é uma faixa levemente menos detalhada e bem construída em termos de arranjo, fala sobre a ambição humana de forma ampla e um pedido de reflexão e mudança, sarcasticamente sugerindo que esse tipo de discurso hoje se encaixaria em uma espécie de categoria à parte, um poema, uma idealização hermética, vamos dizer assim. É um dos poucos momentos decididamente eletrônicos no álbum e curiosamente um dos mais lentos e reflexivos também. Enquanto a Megan e seus colaboradores poderiam facilmente ter escolhido essa sonoridade para guiar uma composição mais dançante, ela prefere usar o sintético para abordar uma das condições mais intimamente humanas do disco. Dificilmente uma coincidência, é claro. Apesar da primeira metade ser levemente mais poderosa que a segunda, eu diria que o disco todo é muito bem produzido, muito bem pensado, muito bem executado, com todas essas fases que poderiam muito bem funcionar em contextos isolados, operando aí eficientemente em um contexto maior que traz toda essa variedade de temas e sentimentos trazidos pela Megan, como em Rosebud, que liga tudo numa clara referência ao clássico filme Cidadão Kane, do Orson Welles. É uma sonoridade mais chill aqui nessa fase, usando os locais mais angelicais que a cantora tem. Ela estimula o ouvinte a encontrar aquilo que faz tudo fazer sentido para a vida de cada um. Apesar do Tom ser por várias vezes mais urgente no disco, inclusive na faixa seguinte, a barulhenta Incidental Boogie, a Rosebud diz que é preciso se voltar para aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que faz a vida valer a pena, por mais difícil que essa tarefa possa ser. E a gente sabe que nem todo mundo consegue identificar essa peça-chave aí, muitas vezes por influências externas. Então é tudo isso se interligando e essa é a mensagem verdadeira que a Megan quer passar. Mas tudo isso sem moralismo nenhum, tudo isso sabendo ser ácida, mas ao mesmo tempo tendo um foco muito grande. Eu acho que isso é muito legal, o approach dela é muito sábio até, eu diria. Enfim, acho que é bem seguro dizer que esse é o disco que a Megan Remy realmente quis fazer nesse momento e isso é muito aparente logo no começo, do começo ao fim você ouve que é realmente o foco dela, aquilo que ela realmente sentiu que ela precisava fazer nesse momento. E eu também acho que é epítome criativo do projeto US Girls até agora, eu sinto que tudo que a Megan lançou até agora levou de alguma forma, ainda que não muito, obviamente, ao que a gente ouve no In A Poem Unlimited. Não só a ambição, os experimentos que ela fez no passado com os gêneros e tal, culmina no som incrível desse LP, mas os temas também. Tudo que ela já falou sobre identidade, política, soa muito completo e bem sinalizado aqui também. Talvez o único problema do disco seja o fluxo do repertório que pra mim tá longe de ser perfeito, principalmente com as faixas mais curtinhas como Why Do I Lose My Voice When I Have Something To Say? que claramente tem muito a dizer nessa metalinguagem já indicada no título e claro, tem tudo a ver com as reivindicações que a Megan faz ao longo do álbum, principalmente na parte do feminismo e tal. Mas ao mesmo tempo faz o disco soar um pouco mais bagunçado do que ele poderia ser, talvez. Eu também tenho algumas reservas como o Incidental Buggy, que tem todas essas sonoridades mas os crepantes explodindo ao mesmo tempo ali, ressoando ao mesmo tempo, não exatamente saindo com os melhores resultados como faixas como Velvet For Sale ou Pearl Gates, que são incríveis assim, e mesmo tendo essa enormidade de camadas na sua construção também. Mas ainda assim eu acho que o disco segura a onda muito bem, principalmente por ser curto, objetivo, não viajar além da conta nessas inúmeras possibilidades que a Megan trouxe com seus novos colaboradores, terminando muito bem, inclusive com uma única faixa mais viajada e solta, vamos dizer assim, uma faixa mais do estilo Jam, assim como o Half Free terminou também, uma faixa um pouco mais longa, um pouco mais de 7 minutos, e essa faixa é a Time, uma das melhores faixas aqui do disco também, que indica que todas aquelas possibilidades também podem ser exploradas em um formato um pouco mais curto de disco. Eu acho que nesse sentido o álbum é muito bem balanceado, muito bem construído. Então, pô, palmas demais! Bom, então é isso galera, que eu tive pra falar sobre o Winnie Napoleon Limited. Com certeza é o disco de destaque de 2018 pra mim, assim até agora. A gente também teve o relançamento do Twin Fantasy e do Car City Headrest, mas por ser um relançamento eu tenho as minhas reservas, eu não sei se eu vou realmente fazer uma resenha sobre esse disco. Escreve aí nos comentários o que você acha que eu devo fazer uma resenha ou não devo. Vamos conversar, é isso aí. Mas, então, por enquanto é isso aí. Minha nota pro Winnie Napoleon Limited é 8.1. Se você já ouviu esse álbum, o que você achou? Escreve aí nos comentários. Eu acho que é um baita disco pop, eu vejo muitas vezes a galera reclamando, ah, porque tal banda resolveu seguir pra uma direção mais tradicional, mais pop e tal, sair um pouco daquele lado obscuro, do lo-fi e tal. Ela poderia ter continuado nesse estilo mais sujo de produção, mas eu acho que casou muito bem a proposta do Winnie Napoleon Limited. E o disco soa maravilhoso, assim, é realmente uma das melhores produções que eu ouvi em algum tempo, assim, pra ser bem sincero mesmo. Acho que o disco soa fantástico, assim, contagiante demais. E, olha, eu acho que qualquer banda que tenha pretensões experimentais, assim, na sua discografia e vai resolver seguir pra um caminho acessível, aprende com esse disco. É assim que se faz um disco pop de verdade, assim, muito bom, com muita força, com muita personalidade, com muita atenção aos detalhes. Beleza? Beleza? Então é isso aí, escrevam aqui o que vocês acharam do disco. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque logo vai ter mais. Segue a gente lá no Instagram, curte a página aí do Audiófilo no Facebook, logo vai ter mais notícias, recomendações e tal, toda aquela coisa. E é isso. Vou responder perguntas por lá também, por aqui também. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Isso aí, com o Ribeiro, o Audiófilo. Até a próxima. Falou!